Fala aí rapaziada, Adigão aqui de volta pra fazer um vídeo muito pedido por vocês, né galera? Muita gente tem acompanhado meu canal, tem acompanhado todos os vídeos e percebeu que eu deixei nas entrelinhas aí no dia de hoje que era muito possível que o William Martins estivesse deixando a probiótica, tá? E a galera me perguntou bastante coisa sobre o caso do William Eu tenho algumas informações exclusivas pra passar pra vocês aqui e comentar um pouco sobre o desligamento do William Martins da probiótica, beleza? Então vamos tentar entender tudo que tá acontecendo e o que é que ainda vai continuar acontecendo, beleza pessoal? Então deixa um like aí pro Igão, me ajuda a bater 45 mil inscritos aí se inscreve e ativa as notificações e vamos lá que eu vou contar tudo pra vocês Salve rapaziada, só lembrando a você que a parceria com a Growth tá a milhão, rapaziada Cupom IK lá no site, não esqueçam, tá? E se você puder, indique um amigo utilizar o cupom IK lá no site também, velho Porra, curte o Igão, o Igão é foda, o Igão é gente boa Às vezes ele fala bobagem, mas a gente boa Então faça suas compras, se puder, indique o cupom pros seus amigos e garanta toda a suplementação com o melhor preço do Brasil Matéria-prima importada, produto da mais alta qualidade E claro, com o cupom IK, cupom que deixa teus produtos ainda mais barato Aquele preço camarada que cabe no teu bolso Então não esquece, Growth Suplementos, link e cupom na descrição Tamo junto rapaziada, valeu! Pois é, rapaziada, tamo aqui, cara, no Instagram do William Martins Esse monstro, né? Que acabou de comunicar o seu desligamento da probiótica, né, cara? Ele que foi contratado aí junto a Pacholoc, Gabriel Zancanelli Naquele momento em que a Integral quase levou o Ramon O Rudiboy mandou apagar a luz, o último E de repente a luz que foi apagada foi a do time de atletas da Integral Onde o Renato foi lá junto a Suprey E trouxe vários atletas aí pro time da Suprey E é aí que começa, cara Tudo que tá acontecendo hoje Começa naquela operação de retirada do Ramon da Max Na verdade não foi uma operação de retirada do Ramon Na verdade o Ramon ele quis sair da Max Ficou explícito pra todo mundo Os motivos ali pelo qual o Ramon queria O Ramon tava buscando contrato melhor Um carro, uma casa, um aluguel melhor ali E foi negado E aí o Ramon, né, foi ali E entrou em contato com o pessoal da Integral Quase fechou com a Integral E depois acabou que a Max Titânio trouxe o Ramon de volta E aí que começa o problema, por quê? Porque, cara, aqui a gente tá tratando de uma empresa E a empresa, ela tem despesas, cara Ela tem custos E os atletas, o marketing, eles entram em custo Tá? Então percebam Lá naquele momento Quando a probiótica começou a renascer E a Max Titânio começou a ganhar muita força Eles tinham um atleta que era o Ramon Que ganhava 20 mil E de repente o Ramon começou a ganhar 100 mil Que entuplicou no investimento naquele atleta Até aí tudo bem Beleza, os caras foram lá Trouxeram o Ramon de volta Beleza, paga aqui o que o Ramon quer Fizeram um contrato lá de meio milhão de reais E aí o Ramon voltou pra Max Titânio Acontece que não parou por aí O Hoodie Boy havia dito Quem sair por última pague a luz E parece que aquilo ali Deixou o Renato não tão feliz E o Renato foi lá E respondeu, né Essas atitudes da Integral Médica Indo buscando um trio Que era muito bem falado E muito bem visto na Integral Médica Zan Canelli Pacholok E William Martins Mas, 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 mas O problema é que esses caras Foram contratados Extremamente caros, rapaziada Muito caros E havia uma necessidade De muito resultado Por parte dessa galera Por quê? Porque eu não sei se vocês lembram Mas naquela época O próprio Pacho Comunicou dizendo o seguinte Galera, a gente recebeu Uma proposta irrecusável Tanto eu, quanto o Zanca Quanto o William E cara, não tinha como recusar aquilo ali A gente simplesmente Resolveu se transferir aí Para a Probiótica E foi isso que aconteceu E o que seria uma proposta irrecusável? Seria uma proposta Recheada de grana Porque se você pegar o salário Do William, do Pacho e do Zanca Lá na Integral E comparar o que eles recebem hoje Na Probiótica Sai de baixo Que é muito mais grana, cara Então O custo da Probiótica Que estava ressurgindo Foi lá pra cima O custo da Max Foi lá pra cima E se passaram Todo 2022 Com esses custos Muito altos Só que, cara Uma hora A conta chega Uma hora A conta chega Apesar da Max Vender pra caramba Apesar da Max Aí tá muito bem No mercado Mas, cara Os custos são muito altos E chega o momento Que você tem que começar A enxugar ali Esses custos Pra que você consiga Manter o balanço Da empresa Se não O Whey Protein 80% concentrado Da Max Daqui a pouco É 200 conto Porque vocês O público Vão ter que pagar Por tudo isso Por todas as movimentações Que o grupo Supply faz Então, esse é o momento Em que essa conta Começa a chegar, cara E infelizmente O Rubens pagou essa conta O William pagou essa conta A outra menina lá O Ernest Pagou essa conta E provavelmente Alguns atletas da Max Também vão pagar Essa conta Vão ser aí Os caras Que serão retirados Pra baixar os custos E balancear ali Cara Os números da empresa Do grupo Supply Como um todo Beleza? Ainda mais que a gente Teve agora A aquisição da Dr. Peanut Vai ter aí Um investimento Pesado em grana Pra mandar a galera Pra Floripa Pra arcar com todos Os custos lá Estadia Alimentação Transporte Tudo mais A construção De um novo CT Aqui pra eles Que já foi dito Aí, acho que Se eu não me engano O Maromba News Soltou um vídeo Mostrando lá As imagens do CT E tudo mais E toda essa estrutura Pra que o Renato Possa Dentro dessa estrutura Fazer o que ele fazia Lá na Iron Bag Tá, galera? E tem um outro Agravante aí, né, cara? Que a galera Falou muito Que é o quê? A possível Contrariedade do William O William Possivelmente Se diz Aí o Renato Disse, né Que meio que o William Contrariou ele Numa decisão Entre ir para a Itália E competir o Fitpira Naquele show Naquele show que o Leandro Pérez Venceu aqui no Brasil Vocês lembram? Pois é Segundo o Renato O William preferiu Ir para a Itália E não competiu O Fitpira E acabou, né Ficando Não ficou mal Lá na Itália Mas não ganhou E aqui Segundo o Renato Ele teria físico Para ganhar E pegar a sua vaga Para o Olimpia E aí seria Um grande resultado Então Dentro de todo Esse contexto Parece que o William Não atendeu Os resultados esperados Quando foi feito Um investimento Muito grande Mas, cara Se a gente parar Para pensar A contratação Do Pacho Do Zanca E do William Com aqueles salários Comparado ao que era antes Inflacionou o mercado Não tem o que fazer É uma diferença Muito grande Então, cara Depois dessa Dessa confusão Exposta pelo Renato Depois de resultados Que nem o William Gostou E muito menos esperava E também Possivelmente O patrocinador Não gostou O William Acabou rodando Tá, galera Eu fui em busca De informações E não tive a confirmação Se esse papo Realmente aconteceu A gente espera Aí o William Talvez o William Vira público Falar sobre isso Porque até o momento O que a galera acredita É que esse desligamento Veio acontecer Porque ele contrariou o Renato Né, o Renato disse Que conversou com ele E tal, tudo E eu fui em busca Dessa informação Para tentar entender Um pouco mais Como realmente foi isso E me foi dito Que, carigão Não sei se essa reunião Aconteceu não, cara E se aconteceu Foi só entre os dois Porque a gente Não ficou sabendo Disso aí não, tá Então é isso, pessoal Esse é o contexto Que envolve a saída do William Eu falei um pouco mais Sobre isso para vocês Quem estava nas entrelinhas Ali prestando atenção No vídeo até o final Entendeu E é isso Deixem seus comentários Estamos juntos É só o começo E até o próximo vídeo Valeu